e aí ó vamos ver aqui ó como é que é o que vem no Equinox 800 ó pessoal da City Detectores aí eu mandei um brindezinho aqui é umas luvas para a gente não se machucar aí não sujar a mão ó aqui as partes do Equinox o contato da City Detectores aqui a gente tem aqui a bobina bobina de 11 polegadas do Equinox top já mandaram a balancinha valeu aí ó balancinha digital para a gente pesar as alianças que encontrar que são mais manuais do equipamento aqui tem uma parada legal ó acho que aqui é os é o fone Bluetooth bem fechadinho aqui tô fazendo peguei agora peguei agora abri da embalagem e tô mostrando para vocês exatamente aí como se alguém comprar um Equinox e como é que ele vai vir ó vem aqui a caixa olha só que luxo isso aqui um fonezinho Bluetooth ó estofado aqui ó e no capricho e aqui é o cabinho olha só vem e até com velcro se o cara quiser tirar ó que é o cabo carregador para o fone a bobininho aqui ó e aqui os cartãozinho da City aí ó e bonitinho para entregar para o pessoal e vamos ver que tem mais coisas e temos aqui é o carregador ó carregador é é não é wireless né mas é o carregador sem ter que conectar no Equinox só encaixa ele aqui atrás vou tirar aqui o coparrelho esse aqui vem bem encaixado para não vir batendo já ó ó tá aqui o encaixa ó do Equinox só encaixa ele aqui ó ele tem um imã ó ele prende sozinho ó não tem nem nem erro ó é chique demais o negócio o que mais temos aqui esse aqui é o transmissor para o fone de ouvido Bluetooth o módulo transmissor o que mais temos aqui são as abas que vai encaixar no aparelho e mais um outro carregador para o acho que é para o módulo esse aqui tô aprendendo igual vocês depois eu vou fazer um ah não esse aqui o módulo também é por o módulo também se carrega por pelo mesmo sistema do Equinox sem fio ó melhor ainda ó é show de bola ó aqui e olha só que top vem uns um monte de tela de proteção para o Equinox só tu põe na tem várias ó e sei lá quantas vem aqui tem tem umas quatro quatro acho cinco para não não deixar a tela suja olha aí meio desse aqui é um luxo olha só é top demais olha só aqui entrada para o fone se quiser usar o fone aqui da bobina aqui os outros cabos deixa eu corrigar aqui ó tem menos que você Izzy você já deve ter visto um vídeo já desse aparelho né e eu tô aprendendo Não tenho nem ideia de como é que se tira essas coisas Agora vai dar certo Olha aqui Bonitinho Ó, o cabo que vai Aqui na bobina Esse aqui é o outro cabo Que vai encaixar do Hum, tô confuso Mas esse aqui eu vou pegar o jeito depois Ah, esse aqui vai aqui Top, 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 top Mais pra frente aí vão ter uns vídeos aí agora Usando esse aparelho Valeu aí pessoal e valeu City Detectores